Quando a gente está conhecendo os produtos de uma marca nova, sempre surge aquela dúvida do que cada nome ali quer dizer. Então vem comigo, que hoje eu vou apresentar para vocês a diferença entre a Fresh Home X e a Fuel Cell da New Balance. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo, da Keep Running, e eu estou aqui hoje com a missão de dar uma destrinchada nas duas espumas queridinhas dos tênis da New Balance. Mas antes, eu queria lembrar vocês de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. A New Balance começou em 1906, então está um tempinho aí razoável no mercado. E a New Balance, se mantendo com esse plano de inovação constante, em 2014 desenvolveu essa espuma revolucionária, a Fresh Foam. A Fresh Foam apareceu no mercado ali pela primeira vez, no modelo 980, e redefiniu os conceitos de espuma macia no mundo da corrida. Todo mundo ficou doido ali com o quão leve o tênis era, mesmo tendo uma pisada hiperconfortável. E tiveram dois elementos em especial que fizeram da Fresh Foam esse boom todo. O primeiro foi a composição específica do EVA, que fazia com que a espuma super macia fosse ágil e estável ao mesmo tempo. E o segundo foi a estrutura tridimensional da entressola, a chamada geometria inteligente. Eles começaram a usar formas côncavas e convexas para criar diferentes níveis de compressão e densidade na espuma, deixando ela mais macia ou mais rígida em determinados pontos, dependendo da necessidade do corredor. Em 2018, a New Balance continuou com essas inovações na espuma e trouxe uma Fresh Foam com alguns recortes a laser, para ajudar ali na tal geometria inteligente e mudando a densidade do material de uma forma mais precisa. E essa é a espuma que vocês conhecem hoje, uma espuma que proporciona uma corrida mais macia e passadas mais fluidas. E hoje em dia, a Fresh Foam já evoluiu para a Fresh Foam X, que foi desenvolvida com a tecnologia Data Tool Design, que pegou e analisou os dados de milhares de corredores para refinar a espuma e trazer uma melhor performance para os corredores nos treinos e nas competições. E daí surgiu a Fresh Foam X, mais macia, mais leve, mais responsiva e mais flexível ainda do que a Fresh Foam original. O que acaba sendo o combo ideal para as longas distâncias ou para quem precisa de amortecimento e um conforto geral. Que nem a gente vê no famoso 1080, no More, no 880 e no Hierro, que também mostra que essa espuma acaba funcionando bem para trilhas. Ah, é importante falar que a New Balance continua também usando a espuma Fresh Foam, a Fresh Foam original, sem o X. Mas ela hoje está presente mais nos tênis de entrada da marca. Então, tendo conquistado o mercado com uma espuma extremamente versátil e confortável, a New Balance, sem perder tempo, desenvolveu também uma espuma com foco em velocidade e resposta. Lá em 2017, surgiu Fuel Cell, que estreou no modelo 5280 e que consegue ter um retorno energético maior do que a Fresh Foam. Ela não deixa de ser uma espuma confortável e macia, mas o foco dela é ser altamente responsiva. Que nem a gente vê em modelos como o Rebel, que é hiperlevinho, o Versátil, mas em contrapropel, e o Prisma, que traz um pouquinho mais de estabilidade para essa categoria de tênis intermediários e mais rápidos. A Fuel Cell é tão responsiva que é a espuma que a marca escolheu para usar nos seus tênis com placa de carbono, que é o caso do Fuel Cell Elite e o Fuel Cell TC. Mas para não deixar dúvidas e para dar uma resumida aqui nisso tudo para você, O principal objetivo da New Balance, criando essas duas espumas, foi o de aumentar o retorno energético para o corredor, sem deixar conforto de lado. E aliado às espumas, temos também a geometria inteligente, que eu comentei lá atrás, que deixa o tênis ou mais amortecido ou com mais suporte nas áreas que você mais precisa, isso sem mudar muito o peso do calçado. Então se você quer um amortecimento macio, Light Fresh Omex, quer mais velocidade, performance e resposta rápida, Light Fuel Cell. Lembrando que aqui no canal a gente tem várias análises de modelos da New Balance para vocês darem uma checada nessas duas tecnologias aplicadas em modelos diferentes. Vocês sempre podem entrar também no link aqui da nossa loja para ver todos os produtos que temos na New Balance. Então não esquece, tênis da New Balance e tudo o que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keep Running. Então é isso aí galera, deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se tem alguma tecnologia, de alguma marca que você quer que a gente explique um pouco aqui também no canal. E não esquece também de acompanhar o nosso canal do YouTube, tem sempre muito conteúdo e produtos bacanas para você conhecer. Valeu e até a próxima!